Tô pouco me fodendo pra que não fode, na vida já se acha foda, nunca fez a foda, não conhece flood, não conhece hot, não rimo na roda, quer passar o rodo, vai tomar o rodo, não entendo nada, desfila de roda, tromada logo no desfile, dar uma prateada, tá louco de bala, não entende o que fala, vai tomar bala, vai parar na bala, então para de falar, sei que se cale, não passa o sufoco, já traga meu caliço, Um bebê! бегue! Aí, boa noite aí família, aí, ó, suave, ó, 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 riveu já sabe que a minha rima vai pelos ares, a batalha da aldeia, frequentando vários lugares, Aqui é no Dom Maria, tu perde a esperança Esse lugar não te traz boa lembrança Não sei se você vai querer lembrar ou fazer de novo Sinceramente agora arque diante esse povo Porque Jesus já sabe que você é um lixo de MC Que quando você tenta que cê só babar meu ovo A gente intercala, sua boca a gente cala Sinceramente eu te chuto, você vai pra vala A gente até trava, é normal, é o frio Na rima, a gente rima aqui em qualquer clima É MC, não tem problema não Vai tomar no cu seu roubado Não tem boas lembranças daqui? Então eu te falo Eu até dei e vejo que cê caiu de balo Porque nessa pegada morre a esbo Perdi por rim a mim, então comprova Que eu perdi pra mim mesmo Não foi por você Foi pelo vacilo que eu cometi Que nesse seno tenha manha Hoje tá seis a um, você é brasileiro Só que nessa fita hoje eu me chamo Alemanha Aê, tá ligado? Foi tomar fita agora aqui pra ser lembrado Então te falou, tá esquisito? Você é o Corinthians Santos, você é o Santos Hoje me chamo de Carlitos Aê, na moral, aqui caminha Cadê o Christian? Cadê a Lainha? Vai, Corinthians! Vamos lá, família! Barulho para as rimas do Christian! Barulho para as rimas do Refel 1 a 0 Refel, o Refel recomeça Então solta dois E aí, família, vocês tão morrendo, porra? Chega pro dois Você é louco, tio É isso, mano? É tipo assim, ó É foda, é embaçado Nunca ganha E só lembra desse passado Você é São Paulino Olha aquele engraçado Igual o Will As suas glórias só vem do passado Ó, você tá tirando? Dança a fita agora que eu te falo, parceiro Você tá moscando Você não tem RP Você vai cair pra série B Que no rap você não tá interpretando Ó, você tá ligado na moral? Não interpreto nessa fita Que é que é cena real Então, você tá ligado mesmo? Já não dá nessa fita Porque você sabe Você não vai acompanhar Porque hoje não adianta Você entendeu? Hoje eu mato a Julieta Me fala o que acontece com o Romeu Aê Sabe aquilo tem depois Aí vem a Ockley Vem do Romeu 2 Aê Você tá ligado na questão? Porque gozinha o Seste Fruto Só teve a continuação Aê Eu sou brasileiro e alemã Aê 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 Você falar que você perdeu por sua culpa Não te prova idiota Já começa bem Você abriram com a derrota Isso já é a primeira função de um MC Mano, você aqui não merece estar aqui Por isso que pra mim você apanha Vamos supor Eu sou Brasil E você é Alemanha Por isso você toma um couro Ano passado eu olhinha Na final Brasil é medalha de ouro Não sei se você lembra Por isso que o Lucas te bate No direito de ataque Rima boa pra você achar Mano, na moral agora causa até uma paralisia Você é da Alemanha Tipo o God Se arraxar Rima boa sua Tipo cura da meopatia Não sei se você vai tentar interpretar Sinceramente agora você não vai aguentar Por isso que eu repito Comigo você não aguenta Você é Alemanha Eu sou Brasil Continuo sendo peita Vamos lá família Para a votação Barulho para as rimas do Refião Barulho para as rimas do Cristiano Então grita terceiro Porra Aí Quem tá assisto? Vem com nós assim Vamos continuar Você é Alemanha E aqui eu sou Brasil Por isso que eu chego Assino o seu laudo Todo mundo ouviu Você tá mais paposo Só que quem é Miroslava E aqui nunca vai ser Ronaldo Eu sou Ronaldo Eu sou Ronaldo Você é fã 2002 Eu Ronaldo E você Oliver Eu aceito Eu te bati Eu sou o Messi Se você não faz direito Você falou que eu sou o Oliver Sinceramente agora eu chego aqui até amanhã Bagulho é louco Você é otário Você que é Eu também sou falastrão Só que aqui eu sou Pique Romário Você é falastrão Você para Papai do céu Você olhou pra cima E falou Christian Esse não é o cara Aê Na moral Você é zoado Você é zoado Parar de me imitar Parar de me imitar Por isso que eu chego aqui Eu sou de outro mundo Pode pá Eu sou Romário Você é tipo Edmundo Olha só Falou das olimpíadas E tomou couro Alemanha e Brasil E se levou ouro Foi nos penaltis na humildade Ganhou uma até ganhou Mas com muita dificuldade Pode pá Você tá apanhando Eu ganhei na dificuldade Foda-se Eu tô ganhando Aê trouxa Me roubaro Na moral Eu sou cruel Vai tomar no seu cu invejoso E eu levantar no troféu Mas não adianta Parceiro Não é verdadeiro Não ganha no jogo Ganha no campeonato Quem tem a disputa mais inteiro Então você tá ligado É o papo reto Não adianta uma disputa conquistada Se você não tiver a equipe mais completa Tô louco Palma pra batalha rapaziada Por favor Palma pros MCs Da hora Da hora Da hora Vamos pra votação Barulho pra quem gostou Nas imas do Christian Barulho pra cima Do Refel Pra um só Christian Refel Levanta a mão pro Christian Rapaziada Demorou Levanta a mão pro Refel É quente Fica levantando Rapaziada Por favor É quente 58 Levanta a mão pro Brasil Mas do Christian Brotou Deu Christian rapaziada Christian próxima fase O Brasil O Brasil Obrigado.